E olha, alguns moradores vêm relatando acontecimentos desagradáveis envolvendo abelhas no bairro Atalá e aqui na capital. Dois homens ficaram feridos e um cachorro morreu depois de terem sido atacados pelas abelhas. As abelhas estão por baixo desse container nesse terreno abandonado na rua Jornalista Paulo Costa. Assustados, os moradores já perderam as contas de quantas pessoas foram atacadas. Foi meu sogro, um morador de rua, meu filho que foi atacado uma vez só, mas querendo ou não deu febre. Outras pessoas que são moradores vizinhos. Eu fui mordida, na hora que eu saí, foi um enxame. Aí me pegou, me mordeu aqui nas costas, me mordeu por aqui. Até onde eu estou com as marcas. O último ataque aconteceu na sexta-feira, dia 14. As abelhas atacaram um morador de rua que passava aqui pelo local. Um outro homem que tentou socorrê-lo também foi atacado. Por causa dos ferimentos, eles foram encaminhados ao hospital. E lá a gente foi medicado e o morador de rua estava com três abelhas dentro do ouvido. Então ficou no medicamento e estamos aqui. Então matou uma cadela vizinha aqui e qualquer momento vai matar a gente. Porque nós temos crianças aqui e muita gente chega aqui, os garis mesmo não sabem que tem abelha e aí está acontecendo um risco grande. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e isolou a área. O tenente do Corpo de Bombeiros explica que a localização está dificultando a retirada da colmeia. Está por baixo de um container. Como é um objeto muito pesado, precisaria fazer a retirada desse container. De forma segura, isolada, afastando todo mundo. Retirar esse container para a gente poder fazer o trabalho. O tenente faz ainda um alerta à população. Eles não devem mexer, hipótese alguma. Se aproximar ou estar manuseando material, a vegetação, o que for, ali próximo à casa delas, elas vão atacar. Vão atacar e procurando se defender daquela pessoa que está se aproximando deles ali. O professor associado do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, Edilson de Araújo, explica que as abelhas têm uma importância vital para o planeta. Elas são responsáveis pela polinização de 70% a 90% de todos os alimentos que consumimos. Sem as abelhas, em alguns anos, nós não teríamos condição de produzir mais alimento. Uma só colônia de abelha jataí, ela pode polinizar 1.350 dessas plantas. Então, com apenas algumas colônias, todos esses morangos serão polinizados e, além disso, os frutos serão maiores e a produção será maior.